Você gravou o teu disco, gravou o teu EP, gravou o seu single e aí você pergunta, cara, será que eu devo prensar esse material? Vamos falar sobre isso? Antes eu queria agradecer a vocês que estiveram presentes lá no Teatro Odisseia para o Sounds & Talks, evento muito bacana de Music Business, onde eu tive a oportunidade de fazer uma palestra especial. Fiquei honrado porque a casa estava lotada, muita gente que segue o conteúdo do palco digital. Encontrei muitos alunos lá, então muito obrigado a vocês, obrigado a PUC Rio de Janeiro, curso Música em Negócios que promoveu tudo isso. E dentro do evento lá no Sounds & Talks eu encontrei o Pedro e o Pedro inclusive me abordou, pô cara, eu queria que você fizesse um vídeo falando sobre esse assunto. Eu tenho uma banda de metal, uma banda de rock e eu não tiro, não consigo tirar da cabeça dos meus companheiros a ideia de prensar mil cópias. Eles já gravaram, a gente já gravou, melhor dizendo, e eles querem prensar essas mil cópias, mas eu acho que não deve ser prensado, enfim. Faz um vídeo falando sobre esse assunto. Então Pedro, tá aí o vídeo, espero que esse vídeo também possa ajudar outras pessoas. Vamos atacar primeiramente a questão do formato, né? Ah Vinícius, então eu não devo mais prensar CD, CD morreu. Não, se você é um artista independente, o CD vai fazer parte do teu vocabulário sim. Só que existe um contexto para você pensar na prensagem de um CD. CD ainda é uma bela moeda de troca, é sinônimo de receita, é sinônimo de você rechear ali o seu valor de merchandising, mas é claro que para isso você já tem que ter uma estratégia de criação de base de fãs em curso. Se eu prenso mil CDs sem ter uma pessoa para comprar esse CD, na esperança de alguém ver essa capa, ouvir no Spotify e bater ali, olha, eu quero comprar uma cópia, cara, eu estou muito enganado, eu vou me afundar, eu vou ter mil cópias ali no fundo do meu quarto, pegando poeira sem sair do lugar. Quando que eu indicaria uma pessoa, um artista, prensar mil cópias? Quando ele entende que tem uma base de fãs responsiva, ou seja, uma base de fãs que naturalmente, organicamente, responde muito bem aos seus conteúdos, uma base de fãs que já está começando a ser mobilizada, ou seja, você vai fazer um show na tua cidade, você faz o anúncio, você tem 5 mil pessoas no teu Facebook, você vê que 50 estão indo no show, entendeu? Nesse show você já pode vender como merchandising esse CD, esse formato, aí sim vira, é interessante você prensar mil cópias, porque você já tem um plano de escoar esse material, de ter retorno sobre investimento. Ah, Vinícius, mas eu queria prensar, porque vai que alguém da indústria vê, vai que eu tenho contato com alguém da indústria da música, você quer algum parceiro e eu não tenho CD para colocar ali na mão dele, você não precisa prensar mil, né? Prensa uma quantidade para fazer marketing ali, ainda que você pague mais caro, você vai investir um pouquinho mais, mas prensa ali 10, 20, esse aqui é, entre aspas, é dinheiro perdido, é para fazer divulgação para pessoas estratégicas. Você não precisa prensar mil, né, cara? Mas o cerne é o seguinte, se você enxerga que nessa prensagem, nessas mil cópias, está a oportunidade de ir a um próximo nível, de prospectar a tua carreira, né, de sair dando CD para todo mundo, para diretor de gravadora, diretor de selo, aí você vai para a feira de música, que eu tenho orientado você aí, e você vai com 100 CDs para sair distribuindo para todo mundo, e você pensa que esse é o passo para você receber a atenção, e de repente uma parceria maior, ó, meu amigo, tira isso da tua cabeça, porque não funciona, o jogo não está sendo jogado mais dessa forma. Parcerias são um passo além, são um passo, guarda essa palavra, escalar de um profissional que já está vendo o resultado na tua carreira, e enxerga que se ele injetar ali, ou uma grana, ou ele injetar o capital social para trazer parceiros, novas marcas, profissionais que ele conhece, para conhecimento junto ali, fazer esse teu trabalho acontecer, eles enxergam que com o que você tem, eles podem fazer aquilo duplicar, quadriplicar, mas parte de uma base onde já existe uma coisa acontecendo. Não vai pensar que isso do zero vai pintar por que você pensou o CD, porque aquela ideia de eu estava na hora certa, no momento certo com o CD, cara, tira isso da cabeça, tira isso, porque você vai perder dinheiro, você poderia estar investindo essa grana em uma campanha de publicidade, pagar um curso, pagar um profissional para de repente fazer uma gestão de marketing do lançamento dessa tua música, desse teu single, não caia no erro de gastar dinheiro com o CD, se a tua mentalidade é essa. E quando a gente fala de vender CD para base, independe do segmento, tá? Bases de fã, cara, compra tudo, guarda o que eu estou te falando. Se você tem uma base de fãs que está respondendo bem ao teu trabalho, essa base, ela vai comprar CD, se você colocar vinil e entender que existe ali um público consumidor de vinil, esse público vai comprar vinil também, tá? Mas tudo parte do princípio em que você identifica um público que já está consumindo o teu conteúdo, que já está começando a comparecer nos teus shows e aí naturalmente você enxerga que ali tem oportunidade para capitalizar o teu trabalho. Então espero que essa pergunta tenha sido respondida a você, Pedro, e a todos os que têm ou tinham essa dúvida. Fico por aqui, aqui embaixo do vídeo links para o meu treinamento, os meus conteúdos, enfim, tudo o que você desejar conhecer sobre palco digital e também sua carreira. Aqui embaixo você tem as referências e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.